Negale, he sent me the magic Ela não quer saber de romance Só quer alguém que te fode bem Há tempos ela só quer um lance Não quer se envolver com ninguém Pega só da amiga e sai Lanca sua bebida, seu as Baby hoje cê tá demais Quando passa de burro, sal e pimenta Com certeza nenhum maloqueiro aguenta Mas só me procura, na madruga em cima de tesão Na loucura eu pego o foguetão E na sua procura, no sentido da sua direção Sei que tu se amarrar no fletão Gosta de aventura, gosto quando cê tá nua Cê tá perdendo a postura E amanhã nem vai ligar Só vai pegar sua conduta Uma transanada, amor E deixa quem quiser falar Me diga, ninguém pensa, que falem Aí Baby, assim que cê puder cê me telefona, pode ser assim Alô? Desculpa ter que tá ligando É que eu não queria dormir sem ouvir sua voz Seu burro Seu cheiro tá na minha camisa Na porra da minhas coisa em todos os lençóis Eu tava aqui pensando Será que essa noite tem como ir lá me ver? Precisa maquiagem, mas já tem intimidade Eu gosto de te ver como você é, é você E deixa que digam Que pensem, que falem Deixem isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Não to fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém E deixa que digam Que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Não to fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Ela não depende de ninguém Trampa um mês inteiro pra poder gastar Ela não precisa de ajuda, ela acorda e vai pra luta E as horas da madrugada, ela quer transar E ela me procura, sabe que eu proporciono aquela loucura Dead ice pra ter coragem de ficar no ar As suas amigas mais postura Ela é muito mais do que um peito ou burro E ela afoga, toda de burbu a bebezinha é gostosa Deixa a camarote e as invejosas a força Diferente desde a época da escola E desde aquele tempo eu já queria E ela pede pra sentar pra mim De um jeito que eu nunca vi E eu fico aqui pensando Se ela gostou é sinal que ela tá gostando E eu não tô me gabando Só peço que me leve a sério Deixa quem quiser falar que fale, que fale E eu não tô me gabando Só peço que me leve a sério E deixa quem quiser falar que fale, que fale E eu não tô me abandu Transcrição e Legendas Pedro Negri